Ó, não tem ninguém na loja porque na hora que liga a câmera todo mundo se esconde aqui. É, é, dona Isa. Aê, pegou. Ó, visto em Outlet, todo mundo esperando pra te atender. Tem muita coisa, gente. Outlet, você sabe que é tudo mais barato. Aquelas pontas de estoque, marcas muito conhecidas, né? Três andares de loja pro seu maridão, pra esposa, pros filhos, inclusive, tá? Olha aí a variedade que você vai encontrar. E tá tudo muito barato, viu, gente? Pra te provar, a gente montou essa bancada com peças a partir de R$19,99. Aqui essa regata. Eu achei legal, descolada bem verão, né? Modernassa, pra você que curte uma regata, R$19,99. Ó, pros homens. Essa aqui bem bonita também, vermelha, cai bem, fica bonito aqui, ó. Essa marca também é famosa, né? Que a gente conhece, R$19,99. Para os homens, pras mulheres, ó, a regatinha. R$19,99, a regata aqui. Essa também é uma graça, uma cor bem do verão, moderna. Inclusive, as blusinhas, tá? Aqui é o Timote Penteado, número 11. Tem peças a partir de R$19,99. Três andares de loja. Lá embaixo tem bazar, tem peça de R$10,00, gente. Vem correndo aproveitar e ninguém vai se esconder aqui, não. Vou te atender e muito bem.